E agora vamos direto para as ruas de Três Lagoas, porque meu amigo Totó está na Mega Real e tem coisas boas para nós aí, meu amigo Totó. Bom dia! É com você, garoto! Bom dia, Israel! Estamos aqui em frente à Mega Real e realmente tem muita, mas muita coisa boa aqui. Tudo que você pensar em utilidades domésticas, produtos alimentícios, produtos de limpeza, brinquedo, tudo isso você encontra aqui e o preço, gente, o preço é brincadeira, é muito barato mesmo, é Mega Real. Vamos conversar aqui com uma pessoa muito discreta e a gente vai conversar com ele aqui falando sobre a Mega Real. Discretíssimo, né, Máscara? Quase ninguém percebe você aqui. Não, não. Tudo bem! Pessoal, olha, como ele falou, é tudo barato mesmo, preço especial para você, utilidades domésticas, gêneros alimentícios, produtos de limpeza, artigos para festas, brinquedos e muito mais. Você quer conferir? Então vem pra cá. Vamos lá, vamos conhecer, vamos conhecer isso aqui. Ó, é promoção todo dia, é promoção toda hora, é a Mega Real. É muito barato, né, Máscara? É barato demais, muito barato mesmo. Olha a quantidade de salgadinhos aí também pra você conferir, olha. Aqui, gêneros alimentícios, produto de limpeza, é tudo que você precisa. A loja certa é aqui, loja Mega Real. Olha só o tamanho dessa loja e é tudo isso com preço baixo, baixo mesmo. Tudo que você pensar aqui é um precinho pequenininho, certo? Com certeza, você vai encontrar aqui, ó. Tá à procura de utilidades domésticas? Temos aqui pra você também. Tem produtos MDF, tem tudo, de verdade, tudo que você precisa. A loja certa é a loja? Mega Real, isso mesmo. O Max tá mostrando pra gente aqui, ó, tem muita, mas muita coisa mesmo. Aqui são utilidades que você tem pro lar, tem um punhado de coisas. Decoração, olha só, decoração. Estamos agora chegando na época da Páscoa. Produtos MDF. Tem produtos MDF. Isso, com preço especial pra você, olha. Variedades, quantidade aí de produtos MDF. É só vir aqui que você vai escolher o produto que você quer levar. Ó, que legal, você colocar aqueles ovos de Páscoa. Dá uma olhadinha nesse preço aqui, ó. Fazer aquela decoração legal, ó. Olha, R$ 6,00. Isso mesmo. É muito legal isso aqui, hein, Max? Isso mesmo. E tem o preço a partir de R$ 1,35 ali, ó, com o menor preço da região. Loja Mega Real. Olha também o setor de utilidades domésticas. É aqui a loja certa pra você vai encontrar. Você vai encontrar o menor preço. Loja Mega Real. Vamos lá, então, Max. Mostra aqui, vamos lá. A utilidades domésticas, ó, de montão aqui, com aquele precinho especial. E tá falando de precinho, é precinho mesmo. É R$ 2,00, sabe? É R$ 1,75. É muito barato. Muito barato, muito barato. E você pode pagar no cartão Visa, Master e Elo. Promoção especial é aqui na loja Mega Real. Ó, que legal, hein? Essa facilidade ainda pra você poder pagar nos cartões, né? O Máscara, vem aqui, vem aqui. O Máscara é muito legal, porque ele é uma cara bem tranquilo, bem calmo, né? Você conhece o Máscara aqui na Mega Real. Você quer tomar aquele refrigerante também? Tem refrigerante, tem água, é energético, tem tudo que você precisa estar com sede? É aqui na loja Mega Real, você vai encontrar o melhor preço do Brasil. Legal, né? Ô, Máscara, você acorda assim mesmo ou não? De verdade, é assim. É? Todo dia. Dorme assim, fica no doze. Jóia. Israel, a gente volta com você. Ó, não esquece não, hein? Tudo que você precisa está aqui na Mega Real. Tchau.